O micro-ônibus escolar transportando estudantes tombou e deixou sete crianças feridas no Vale do Jequitonha. O acidente registrado em Comercinho deixou os moradores da cidade assustados, naturalmente, né? Eles estavam assustados. O Fantônio vai contar sobre isso e como é que está o estado de saúde das crianças. Não sei se você teve acesso a essa informação também, Fantônio. Muito bem, Nicomécio. Temos sim. A informação é que das sete crianças que foram vítimas, cinco estão em um hospital em Medina e passam bem. Daqui a pouco eu vou dar os detalhes. Mas vamos ao histórico. Olha a imagem, Nicomécio. Esse ônibus é um ônibus terceirizado que presta serviços à Secretaria Municipal de Educação de Comercinho. E ontem ele pegou as crianças de uma escola e ia em direção à segunda para buscar mais crianças e ir até o seu destino. Só que nesse trecho aí em ladeira, o motorista perdeu o controle direcional do veículo e ele foi, ele tentou de todas as formas parar o veículo até que, infelizmente, o veículo tombou lateralmente. Sete crianças estavam, sete alunos estavam dentro do veículo. Dessas sete vítimas, mais o motorista, duas crianças, dois alunos e o motorista não tiveram qualquer problema. Foram avaliados e liberados. Cinco tiveram ferimentos leves. E aí vem a questão do protocolo. É aquela situação que poderia, a pessoa fala assim, ah, não, mas foi só um machucadinho de leve. Não. O protocolo da Secretaria Municipal de Saúde exige que as crianças fossem encaminhadas para a unidade hospitalar. Como o Comercinho não tem hospital, teve que ser transferida para Medina, evidentemente, com todo o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Comercinho. Conversei com o secretário de Educação, o Márcio José. Ele disse que todo o aporte da Secretaria com médico, enfermeiro, todo o pessoal da enfermagem, mais os médicos, foram, foi deslocado para o local para atender as crianças. Elas foram transferidas em ambulâncias da Prefeitura para Medina. Receberam atendimento e vamos, ah, sim, a complementação da informação, Nicomédias. Como é que estão as crianças? Conversei hoje cedo com o secretário. Ela disse que elas já estão lá, doidas para voltar para casa, porque se sentem bem, estão tranquilos, estabilizadas. As crianças, mesmo quando retornarem para casa, Nicomédias, elas vão ser assistidas por uma equipe multidisciplinar de parte da Prefeitura, para que tenha todo o amparo. Estão acompanhadas dos seus respectivos responsáveis que foram para Medina, que vão retornar para casa. Então, as crianças estão estáveis e vão ter um acompanhamento para poder ver se fica algum trauma em função do que aconteceu. Porque criança dentro de um ônibus que tomba, Nicomédias, é uma situação delicada. Em relação ao veículo, aí você vem e pergunta, mas por que o acidente aconteceu? Bem, segundo o que o secretário me disse, isso está na nota, todas essas informações que eu estou passando aqui estão na nota oficial da Prefeitura de Comercio. O ônibus, ele é terceirizado, mas passou por uma inspeção no início do ano letivo, no último mês de fevereiro. Foi aprovado por uma empresa certificadora de que o veículo estava em condições de prestar o serviço. O que aconteceu, evidentemente, uma possível falha mecânica, talvez aí um problema no sistema de freios, isso será avaliado agora para saber. Outro veículo será disponibilizado para que os alunos não fiquem desamparados. E ainda assim, a Prefeitura vai dar todo o amparo, todo o suporte, para que as crianças possam voltar para casa, ser acompanhadas e ter confiança de voltar a estudar, o que é importante, e serem transportadas em um veículo. Segundo o secretário, infelizmente o acidente aconteceu, mas todo o aporte, todo o aparato da Prefeitura está sendo colocado à disposição para dar tranquilidade a essas crianças, Nicomédias. Quanto antes que elas fiquem bem, é o motorista também, o condutor, que supera esse trauma e que volte ao normal, a rotina do ônibus escolar, que ajuda a mão na roda, ajuda a trazer as pessoas para o progresso. Porque estudar é a melhor saída para a pessoa crescer. Quem não estuda, aí fica mais difícil.